Olá, bem-vindo ao canal Vasco Lua Percano. Neste vídeo vamos falar de Manuel Marques. Se ainda não é subscrito no canal, subscreva e deixe o seu gosto no vídeo. Manuel Marques revela que foi internado de urgência para ser operado por causa da maldita pedra no rim. Quem já teve pedras nos rins sabe que as dores são insuportáveis. E por causa disso mesmo, a operação teve de ser de urgência. O ator de 47 anos, que namora com Beatriz Barosa, mostrou-se na cama do hospital, ainda a recuperar, mas com espírito positivo, depois de ter sido submetido a esta intervenção cirúrgica com urgência. Apesar de tudo, o ator de festa a festa brincou com a situação e disse Maldita pedra no rim que me fizeste ser intervencionado de urgência. Já foste, escreveu Manuel Marques, que ainda está internado. Recorde-se que esta não é a primeira vez que Manuel Marques está no bloco operatório. Em 2018, o ator submeteu-se a uma cirurgia estética juntamente com a ex-mulher Ana Martins. Os dois estiveram juntos durante 15 anos e Ana é mãe das suas filhas Inês e Elisa. Em 2021, o humorista anunciou um novo romance com a atriz Beatriz Barosa, colega de elenco na novela. A diferença de mais de 20 anos não é um problema e o casal de atores não esconde a felicidade nas redes sociais. O canal Vai Escolhar Pecado deseja ao ator rápidas melhoras. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos num próximo vídeo. Conte consigo. Até lá.